Olha, a carreta móvel do programa estadual Mulheres de Peito, que realiza exames de mamografia de graça, está em Araçatuba. É uma oportunidade para a prevenção contra o câncer de mama, responsável pela maior incidência e mortalidade entre as mulheres. Só em 2020, foram 66 mil novas ocorrências. Acompanhe. Desde que chegou em Araçatuba na terça-feira, a carreta móvel do programa estadual Mulheres de Peito já atendeu 61 pacientes em uma parceria com a FID, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Uma forma mais fácil para que elas possam fazer a mamografia e prevenir o câncer de mama. Aos 72 anos, a dona Adalziza não perdeu a oportunidade, depois de ficar um ano sem o exame por conta da pandemia de Covid-19. Vim fazer o exame, aproveitei a carreta e vim, né? Porque fica difícil, né? Para a gente estar correndo atrás, né? Eu só tenho uma filha, mas só três filhos, né? E as meninas ficam mais difíceis, né? Fazia tempo que a senhora não fazia esse exame? Eu fiz um ano da epidemia. Anatrademia eu não fiz, foi ano passado, né? Ano atrasado. É para evitar a doença, né? Que a gente vê muita gente morrendo com essa doença, né? E agora mesmo morreu uma colega minha que sofreu mesmo. A gente, né? Na minha família eu nunca ouvi falar que teve problema de câncer. As imagens que são captadas ficam em um banco estadual, que emite um laudo à distância. Se esse exame der alterado, a equipe da carreta vai colocar essa mulher no sistema CROSS. Nós, enquanto Secretaria de Saúde do município, vamos ter conhecimento e a partir de então vamos dar andamento para o tratamento dessa mulher. Um levantamento feito pela FID mostra que de 2019 para 2020, houve uma queda de 42% no número de mamografias realizadas no Brasil. No ano passado, a queda foi de 35% e um dos principais fatores foi a pandemia de Covid-19. Então realmente caiu sim. Nós precisamos conscientizar as mulheres que o exame preventivo, ele é um cuidado essencial para que você possa evitar maiores danos para a mulher. Então é importante que a mulher faça os exames preventivos. E é uma ótima oportunidade de fazer o exame aqui, né? Na carreta. Ou então procurar as unidades básicas para fazer o agendamento para a mamografia e o preventivo. A carreta móvel vai ficar em Aracatuba até o dia 19 de fevereiro. Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 precisam de um laudo médico para fazer o exame, que é emitido no próprio local. Todos os serviços são de graça, mas é preciso pegar senha. As mulheres chegam aqui, elas recebem uma senha, entregue pela manhã, 25 senhas pela manhã e 25 senhas à tarde. Ela vai fazer o exame, quando ela faz o exame, ela sai com a imagem do exame, tá? A imagem do exame nas mãos e uma senha. Daqui dois dias ela pode acessar com a sua senha um site que ela vai ler o resultado, ela vai saber, ela vai ter conhecimento do resultado do exame. Muito importante isso. Atenção mulherada, tem que se cuidar, tem que prevenir. Tem muita gente que não vai por medo, fala, mas e se eu tiver? É, mas se você não for, você não sabe. E quanto antes detectar, tomara que você não tenha nada, mas quanto antes detectar, melhor, não é verdade? Maiores são as chances de cura. Então é importante esse trabalho da carreta. Vamos lá!